Chuva! Chuva! Chuva, meu povo! Chuva, minha galera! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vamos fazer mais uma descida aí. Nós já estamos aqui na região do final da Via Expressa, né? Nas imediações do G Barbosa, por ali. E hoje, desde ontem à noite, chuva, cara. Chuva, presa, porque não tem escoamento, né? É por isso que está lagada assim. Mas, no geral, muita chuva desde ontem, tá? E a gente está aqui acompanhando de perto e por isso que eu estou trazendo esse vídeo novinho para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Elie Santos. A gente grava conteúdos em deslocamento pelas ruas de Maceió. Quando a gente vai trabalhar, quando a gente volta do trabalho, a gente aproveita esse tempo livre e grava conteúdo para vocês. Aqui a gente bate aquele papo, joga a conversa fora. Convido vocês para estar com a gente aqui, viajando aqui do meu lado, sentadinho aqui, ó. Tá certo? De carona. Aí vocês vão conhecendo o Maceió e quem já conhece vai vendo o Maceió como ela está no dia de hoje. Tá certo? Muita gente que já está aposentada, motorista de ônibus, de táxi, de Uber. Pessoas que gostavam de andar o dia inteiro pela cidade de Maceió. Que hoje está limitado por algum motivo, por estar aposentado e estar em casa. Ou por questão de saúde e não pode mais estar andando sozinho. Às vezes tem que sair com um familiar e não tem tempo sempre de estar na rua. Aproveita, né? E já vem a movimentação da cidade aqui comigo todos os dias. Porque a gente lança todos os dias aí pelo menos um conteúdo diário, tá? Então a gente entrega pelo menos um conteúdo diário. Faça um esforço incrível para isso. Não é fácil, mas a gente faz um esforço para trazer para vocês pelo menos um conteúdo diário. Nós estamos indo em direção ao farol, né? A hora já está bem apertada aqui. A gente pegou bastante trânsito lá em cima. Por isso que eu não gravei, porque estava parado o trânsito. Aí fica chato a gente estar gravando o trânsito parado. E agora a gente se libertou aqui no trânsito. Vamos descer o mais breve possível. Para a gente já já chegar no nosso local de trabalho, tá certo? Então pessoal. Primeiramente agradecer imensamente a Deus, né? Porque dá força para a gente estar aí correndo atrás todos os dias. E nessa correria diária a gente aproveita já atrás esses conteúdos para vocês. Aí a gente agradece a vocês, porque vocês assistem todos os dias, né? Então tem dia que a gente tem aí bastante gente assistindo o nosso conteúdo. Tem dia que tem bastante comentários, que é o que eu gosto mais. Tem dia que tem bastante like, que eu também adoro os meus likes. Aí eu fico muito feliz quando tem muito like, porque a gente sabe que a galera gostou do conteúdo. O que é que dói, né? Alguém que assiste um conteúdo que gosta, deixa um like, né? Não dói nada. Então se você puder deixar esse like para a gente aí, desde já eu agradeço de coração. Tá certo? Eu agradeço muito. Porque um like e um comentário é tudo para o criador de conteúdo. Tá certo? Então gente. Pode até parecer fácil o cara dizer, não, eu vou colocar um celular ou uma câmera aí na frente do carro e vou gravar. Mas não é só isso, gente. Tá certo? Essa interação com vocês aqui, poucos youtubers têm. Muita gente faz vídeo de rua. Muita, muita gente faz vídeo de rua assim como eu faço. Vlog de rua, vlogueiro. Mas as pessoas não têm essa interação que eu tenho aqui com vocês. Eu fico falando aqui, as pessoas que param do meu lado, devem dizer, esse cara tá doido falando sozinho ali. Mas eu sei no meu coração que eu não tô falando sozinho. Eu tô falando com vocês, entendeu? Então é por isso que não é fácil. Tem dias que eu tô sem assunto. É normal ou não é normal? Né? Claro que é normal. Então tem dias que eu não tô inspirado pra fazer um... Pra fazer um vídeo pra vocês aqui, conversando, trocando ideia, né? Trazendo essa astral bom. Então tem dia que a gente não tá. Então, às vezes, eu gravo, mas aí entra mais música no meio do vídeo. Porque eu deixo uns espaços vazios. E aí a gente vai preenchendo com música, com som, tá? E assim vai. Porque não é fácil. Nem todo dia você amanhece disponível com astral lá em cima pronto pra fazer algo, né? E eu gosto de fazer algo que... Pra entregar... Pra entregar um negócio interessante pra vocês. Algo bom. Não... Não qualquer coisa. Então eu sempre tento dar o meu melhor pra vocês aqui no canal Força Natural. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente todos os dias. Assiste nossos vídeos. Rui Rocha. Lá de Cabo Verde. Sempre tá com a gente. O Edson. Lá de São Miguel dos Milagres. E os seus amigos que são socorristas, né? Bombeiro civil. Bombeiro civil que faz um trabalho de socorrista. Tá certo? Então, gente. Tamo juntos. Trabalho é esse. A pegada é essa. O prazer é esse de fazer conteúdo pra vocês, tá? Felicidade imensa. Rosivaldo, meu parceiro aí que tá desde sempre aí com a gente. O Emanuel, lá de São Bernardo dos Campos. Também tá com a gente. Sempre aqui nos nossos vídeos. É... O Everton Drone. Um parceirão aí que cede as imagens dele pra gente fazer aqueles vídeos incríveis. Em parceria com Força Natural. Hein? Que vídeo maravilhoso. Aquele vídeo da semana passada, hein? Tá lá bombando. Então, pessoal. Toda essa galera aí que chega junto com a gente. Eduardo Pérez na BR. Anastácio Vlog. E aí, pessoal. Já estamos aqui na região da Pitanguinha, né? Já próximo do nosso ponto final. Tá? Já alcançamos aqui a região bem próximo do bairro Farol. Olha a água aí na pista. Olha a água na pista, galera. Olha a água na pista, galera. Chuva, gente. É chuva. Desde ontem, hein? Maceió tá... Tá naquela chuva. Então, pessoal. Nós estamos aqui, ó. Maceió, como você sabe, tá cheia... Cheia de chuva desde ontem. E vocês estão vendo aí, ó. Rua Alagada. Lembrar que tem um buraco bem por aqui. Eu não sei onde é que eu bati a roda a semana passada e acabei empenando a roda do carro. É um buraco por aqui. A gente não sabe onde é. Tem que olhar pra ver se alguém cair. Olha ali, ó. Já vi onde é. Já vi onde é. Tem que me livrar dele aqui, ó. Tem que me livrar dele aqui. Que ele é bem aqui, ó. O outro buraco ali é do outro lado. Então, pessoal. A gente tem que ficar de olho porque tem uns buracos aí que acabam arrebentando. Arrebentando o... A árvore do carro se você, né, passar sem perceber e dar uma pancada grande. Eu... Eu, essa semana, o pneu do carro arreou. Quando eu fui olhar, era... Era justamente um... Uma pancada que a roda levou aí numa boca de lobo. E eu acho que foi essa boca de lobo aqui que eu bati nela semana passada. Já estamos aqui pelas ruas de trás, por trás do... Palato, né. O Palato à frente dele fica pra Fernandes Lima. E os fundos ficam aqui nessa rua, que eu não sei nem o nome dessa rua. É uma ruazinha de interligação. Estamos bem distante do... Estamos bem distante do... Do semáforo. Mas vamos lá. Vamos... Não tem outra, né. Tem que aguardar. Outro buraco aqui, ó. Esse é o grande problema, né. Quando chove, a água esconda os buracos. E a gente cai dentro deles. Pessoal, eu não sei se é interessante pra vocês, mas eu acho que fica chato, né. Parado no trânsito, assim... A não ser que a gente tivesse um... Um assunto muito relevante pra gente tá discutindo aqui. Mas eu acho que eu vou... Encerrar o nosso vídeo por aqui, tá certo? E dizer a vocês que... Muito obrigado. Obrigado mesmo. Por estarem sempre com a gente. Não esqueça de... Se possível, deixar aquele like pra o nosso canal. Se possível, deixar aquele comentário, tá certo? E... Até o próximo conteúdo. Até o próximo vídeo do canal. Força Natural. Abraço, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.